Seu pai gerou o pó do salgueiro E nunca mais voltou Ele sumiu Seu pai gerou o pó do salgueiro E nunca mais voltou Ele vai pancar Seu pai vai pancar E vai te abandonar Porque ele é verdadeiro Seu pai gerou o pó do salgueiro E nunca mais voltou Mas é que eu moro na estrada da você Teu pai compra pó e cheira com você Esse é um proceder Teu pai não vai, vamos trancar sim Era um domingo de sol Teu pai saiu de manhã Um pó de dez pro teu pai Um pó de dois pra tua irmã Falou pra duas crianças Falou pra não demorar Não ia voltar pra casa Não ia parar de pancar Avião sem brasa Você não tem casa E não tem nada pra comer Tu fica no caipinho E dá seu curinguim Então tu vai se fuder Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Teu pai duas horas Acabou com o pó do feijão Isso que é complicado Teu pai fica assim De dia cheira pó de noite Vem de Aipim Era só mais um Silva E esse é o Tiki Sua mãe te abandu Numa cesta de piquenique Vem, 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 vem E era só mais um Silva Aqui na disciplina Você tava na sede E o cachorro mijou em cima Mas era só mais um cria Que a estrela não brilha Teu pai pra comprar dois pó Vendeu toda tua mobília Eu sou tranquilão Teu pai chega duas horas Assim com dois molhão E se quiser falar de amor Fale com o massinho Tormente e dá o cu Pra ganhar o dinheirinho Sabe, meu parceiro Que eu vou no sapatinho Você come viado E fala que joga no tigrinho Tua tia sem foice e sem talento Tô fudendo ela e você percebendo Como aquela cachorra safada Nela eu jogo meu leite na cara Zero pegou a visão Tá legal de eu proceder Vira o beat Que no segundo round Tem mais coisa pra eu falar pra você Vem, 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 vem Yeah, yeah É maneiro gastar a onda Geral sapadão de skunk Sempre tô fazendo flow É minha levada de arranque Lá no Rio de Janeiro Eu não posso tá no junk Mas hoje eu saio de longe E eu tô na final do tanque Tô feliz pra caralho Porque eu vou seguindo E na final do tanque Eu amasso o pequenino Que ele não tem punch Aqui eu não te julgo Pequenino Teu talento é do tamanho do teu vulgo Essa daí é clichê Meu mano, tu vai se fuder Bagulho é doido, parceiro Cê sabe agora que eu vou aqui no proceder Você tá na final do tanque Sabe que eu vou na batida E seu pai internado no SUS Ele tá no final da vida Então meu mano, cala sua boca O bagulho é doido, parceiro Cê sabe que a parada é louca Porque você é muito feio E ainda parece um manico Seu dente é pra cima e pra baixo Igual gráfico de batimento cardíaco Batimento cardíaco Realmente dormente é feio Mas só que a morte utiliza tua foto Como tela de bloqueio Esse cara é feio pra caralho Tua mãe nunca te deu o seio E quando tu anda na rua Ah lá uma capivara do recreio Ah, tá ligado mano, essa é a proposta Ah, a capi ela não liga A vara ela gosta Meu mano, tá ligado Que eu vou fazendo aqui na moral Seu barbeiro é malagueta Porque aí passaram a gilete do rugal A gilete do rugal De verdade mano, eu tô no ataque Quer me engastar quem passou o pé do teu cabelo Foi o corte do Yamazaki Eu não tô entendendo meu mano Tá ligado, não se esqueça Esse cara tomou ponte lá na cabeça É como, meu vulga vai nessa Ah, é o Yamazaki Tá ligado mano que eu não minto Seu pai pensou que era o Yamazaki E bateu em você de cinto Tá ligado Esse é o freestyle Meio dia seu pai te bate Sessão da tarde Ele falou de pai Porque o verso sai de verdade Esse cara é escroto Seu pai é o chin Fica bebo no meio da rua E tá tampando na porrada com os outros Esse cara vai perder no tanque Cê perdeu para mim na final Segurou a bola preta do Chang Nada a ver meu mano Você sabe que eu vou improvisando Seu pai dá ataque epilético E fala que tá dançando o passinho do Romano Eu vou na fé Seu pai queria uma Havaiana Foi pro Havaí e pisou em cima de uma mulher Internacional, internacional Palmas e palmas e palmas Palmas e palmas e palmas E pessoal Palmas e palmas e palmas e palmas e palmas Palmas e palmas e palmas e palmas Papar o RIPA no bagulho aí Segura aí rapidinho o Bisto por favor Naquele naipão na última da noite Vocês sabem como é que é? Liga o flash aí geral Pra ficar bonitão, a gente passar aquela energia pros MCs aqui Uma das melhores da noite Sem neurose, pra acabar com a bateria Pra ninguém ter como ir embora de Uber Todo respeito, rapaz Liga o flash aí, liga o flash aí Sentir aquela energia nos MCs, ficar bonitão no vídeo lá Vambora, vambora Agora vai acontecer, você que tá em casa No conforto da sua casa, no TikTok Muito obrigado pela sua companhia Isso é batalha do tanque, olha essa final Vai, joga o flash, joga o flash Flash normal, flash frontal Xinga eles Joga legal aí Vamo, 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 puxa o grito aí MCs Tem que ser o tradicional, pô Dropa o beat Aqui é o tradicional, pô Muitas luzes Tá bonito, tá bonito Maneiro, hein Ó, no drill, não tem problema não, véi Vem, 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 vem Roda cultural, batalha do tanque, o que você já liberou Sangue Roda cultural, batalha do tanque, o que você já liberou Sangue Roda cultural, batalha do tanque, o que você já liberou Sangue Roda cultural, batalha do tanque, o que você já liberou Eu tenho cara Você falou do meu pai o dia inteiro sem enredo Teu pai cheirar mais pó do que o tal do bispo acedo Teu pai fumar maconha até queimar o dedo Quando chega na ponta e fala, tá maluco, é aqui que tá o segredo Que tá o segredo? Tá ligado que essa é a falha Seu pai morreu pra falar com ele, você tem que acender vela na entruzilhada O bagulho é doido, parada é louca Bateu o neurose com seu pai porque ele tava furando a fila da sopa Eu fui lá na encruzilhada, porque sua mente é um herege Eu falei com o meu Zé Pilita, por isso que hoje em dia ele me protege De verdade ele toma punch, tá ligado aqui na parada Você é despacho sem fé, porque você não serve pra nada Pra você ver que até o Zé Pilita te gasta Ele aparece na sua frente e fala, dá benção na bengala Mas falar esses bagulho é foda, sua avó é sem dente e eu fico puto Ela é sem dente, ela chupa bife e mastiga suco Ela mastica suco, de verdade então vai se fuder Tua avó tem um Alzheimer desde 2010, nem sabe mais quem é você Esse cara tomou punchline e eu faço a impriminação A plateia também teve Alzheimer, porque ninguém se viu saindo campeão Mas você tá ligado meu mano que eu vou no momento Com o pé desse tamanho tu faz embaixadinha com saco de cimento Tá ligado, se acostuma Sua casa é velha, a coluna da sua casa é corcunda Eu sei que ela é corcunda, esse cara não é esquisito Quer falar do meu tênis, sou o Kenny Fini, igualzinho o carro é frito Esse cara toma punchline, de verdade é o Antio Toma A tua Kenny já tá aqui, mais na alma do que a Leona Você não tem almoço, não tem nada em casa O seu lanche da tarde é percevejo na brasa Tá ligado, esse é o papo Você pegou a essência do percevejo e passou no sovaco E as palmas, e as palmas, e as palmas Caralho, obrigado, obrigado família Afinal de contas, uma hora tem que acabar, mas toda semana tem de novo Certo, decisão na mão de vocês Vou pedir que todo mundo que está na praça e escutou a rima do moleque Vote agora, certo? Pra incentivar essa batalha a ficar cada dia mais forte Sem mais delongas Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Diferentemente, se você acha que é o campeão dessa noite Faça muito barulho pra MC Pequê Diante disso, eu declaro o rei do absurdo Pequê, grande campeão E aí Bo, 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 Bo Bo, Bo, Bo